Ei amiguinhos, eu sou o Kass E aí, aqui é o KR E hoje nós estamos aqui, eu e o KR Para uma aventura super legal E que vocês vão dar bastante risada E eu acho que Eu acho que a gente não vai dar risada, KR Eu também acho que não, a gente não pode rir Não pode rir, hein Por quê? Por quê, KR? Por quê? Porque se a gente rir, o vídeo acaba Exatamente, mas olha só Primeiro vai ser o KR, então Se o KR rir, ainda tem mais uma etapa Que eu tenho que rir, entendeu? A gente tem que fazer um ou outro rir Então, o negócio é o seguinte Vale todas as coisas que tem Entendeu? No Minecraft Se você quiser contar uma piada Se você quiser ver no Google Uma piada vale também, tá bom? Tá bom, então E o pessoal não pode esquecer que no final desse vídeo Nós vamos falar a palavra secreta Então tem que assistir o vídeo todo Ou no meio também Eu posso parar do nada e falar a palavra secreta E aí, o que acontece com o pessoal Que comenta a palavra secreta, Kair? Quem comenta a palavra secreta ganha um coraçãozinho No seu comentário Mas não é qualquer coraçãozinho É qual? Super coração Então vamos lá, KR Eu vou começar fazendo palhaçada Pra você rir, tá bom? Ai, ai, já tô rindo E você não pode rir Tá bom, vai Ó, você já deu uma risadinha aí Não, não Não foi risadinha E vai lendo a partir de agora, hein? Calma aí, calma aí, calma aí Tá bom, vai Eu vou ver uma coisa muito legal aqui, pessoal Tá bom, enquanto isso eu vou ficar aqui pensando É... Eu só tenho que achar aqui Eu vou pensar aqui, sabe no quê? O macaco dando de bicicleta Aí você vai começar a rir Não, porque macaco dando de bicicleta não é nem engraçado não Vicky, quem? É... Bicicleta Kair, olha pra mim Agora, concentra Vocês não podem rir, tá? Tá bom Aham Pera aí, que eu vou fazer um negócio aqui Muito... Pera aí... Pera aí... Olha pra mim Pera aí, não Deixa eu subir mais um aqui Eu não vou... E aí? Aí Beleza? Eu não vou rir Você vai me rir De uma galinha depernada que faz barulho Assim, ó Assim, ó Assim, Kair, olha Ai, tá dando um pouquinho de retorno no seu microfone aí, doido Você tá rindo, você tá rindo, hein Só eu que tô fazendo os barulhos esquisitos aqui mesmo, né? Retornou Ah, não Entendi Ah, quase foi, hein Quase foi, mas... Nossa Será que você insistiu mais um pouquinho? Vai não, ó Não, acho que já foi, já foi Ah, que pena, cara Então, pera aí que eu vou... Vou ver se é outra coisa que funciona Olha só, vamos lá É... O negócio é o seguinte Kair, eu vou te contar uma piada, tá? É o que? Eu não entendi Vou te contar uma piada Ah, uma piada Tá bom, conta uma piada Mas antes de te contar uma piada Eu vou... Eu vou te mostrar um negócio que eu aprendi Ah, tá bom, vai Eu aprendi Tô todo ouvido Vai tocar o menor violino do mundo Ah, não Ah, não Ouça a música, Kair Deixa ela entrar... Ah, não, você tá apelando Deixa ela entrar nos seus pulmões Kair, para de apelar, Kair Ela vai entrar nos seus ouvidos Ecoar na sua mente E ela vai sair Toda graça e toda feliz No seu coração, Kair Olha que legal, Kair Ô, Kair Não dá Mas eu... Eu nem esforcei muito, Kair Eu ainda tinha... Eu ainda tinha mais um truque na manga Se você não ensinou desse Mas eu não vou fazer não Porque às vezes você pode fazer o mesmo truque E aí eu não quero não Tá bom, Kair Você riu bem rápido, hein, cara Eu rio muito fácil Eu tenho riso frouxo Então sabe como é que é Agora é minha vez, né, cara E a gente não tá fazendo isso com o Facecam ainda, né, pessoal Na próxima a gente vai trazer o Facecam A gente promete, tá Pode ficar tranquilo, pessoal E o vídeo dos 10 mil inscritos A gente tá sendo produzido Porque tá muito difícil Porque nós estamos em quarentena Então é mais difícil Pra gente produzir um vídeo assim, entendeu Mas não tem problema, não Vamos lá, Kair Continua aí E agora é a sua vez Valendo Deixa eu me concentrar Deixa eu Respirar fundo Pronto, eu acho Eu tô pensando aqui O Kair, faz o seguinte Vira pra trás Eu acho que eu tô Ah, não, Kair Não vem com essa não, velho Vai, Kair Eu vou ficar de olho fechado, Kair Fica de olho fechado Calma Você não pode ver Tá bom Você não pode ver Eu não vou nem trapacear Eu ia colocar a câmera no F5 Mas eu não vou Não, não pode Beleza Vai, meu negócio que tá tudo bugado Tô olhando pra frente ainda Eu não sei de nada Não tô vendo de nada Você tá olhando pra frente? Tô, tô, tô Eu já Eu acho que eu já sei Olha só Eu acho que eu já sei O que que você vai fazer Se for isso Você sabe o que que eu vou É, se for isso Eu não vou rir O que que você acha que eu vou fazer? Não, eu não posso falar Senão Pode só ser que você desista da ideia Então tá bom Posso olhar? Calma aí que eu tenho que pegar Uma coisa que muito Pera, pera não Pode deixar que eu vou até você Tá bom Então eu vou esperar Olhando para o horizonte Vendo esses belos ciclopes ali Que não existem no Minecraft Vamos lá, hein Tá, vai Um, dois, três e Então aí sim, eu tô tudo bem Será que eu puder, por favor É, arar essas terras pra mim, por favor Sabe como é que eu tô cansadinha? Eu preciso aqui tirar um som Descansar Eu preciso dormir Me ajuda aí Vai, por favor Olha, rapaz Começa a arar essas terras aí Vai Arar essas terras, menino Isso, direitinho Muito bom Bom, rapaz Mas tá Muito feio, menino Vai arar direito aí, por favor É, porque tem que botar água Se não, não ara Ai, quase chorando aqui Eu tô quase Você quase riu isso, seu doido Eu quase ri Mas é porque eu fiquei segurando Muito tempo Ai, caramba É porque você não espera Do nada Você vem um fazendeiro Na tua frente, velho Poderia ser qualquer outra coisa Mas eu vou fazendeiro Pedindo pra me arar a terra Não tem nada Será que o pessoal Tá dando mais risada Do que a gente, cara? Ai, meu Deus Tomara que sim Você vai ter que tentar outra coisa Ah, essa aqui não deu muito certo, né? Não, deu certo Só que eu segurei muito Foi quase, foi quase Nossa, eu segurei muito Se fosse Se eu tivesse feito isso com vocês Você teria saltado a gargalhar Eu teria, eu teria rido Nossa, na hora Com certeza você teria rido muito Então vai lá Eu tô procurando aquele negócio Mas eu tô achando Ah, agora você não pode falar Naquele negócio que é Eu não posso te ensinar também, né? Quer dizer, vai demorar muito Porque a ideia era eu rir, né? Não era eu ficar te pego É, então É que eu tô procurando aqui Aquele mod De coisas engraçadas E eu tô levando uma coça pra achar Terceira página em cima, cara É um livro Abóbora Ah, eu já sabia Já sabia nada Que era o seu cabelo seu Ah, que eu sabia Eu tenho uma coisa aqui Muito interessante Que eu acho que você vai gostar muito Vou gostar? Sim Hum, quero ver então Vai lá Oi, tudo bom? Mas não olhe pra mim Eu tô com vergonha Tô com muita vergonha Ai, ele é muito feio Ai, ai, ai Eu vou sair correndo aqui Ai, não consigo pular É, sai Eu não quero te ver Tá, Caio Eu acho que eu não vou achar Isso engraçado não Cara, eu admito Eu admito que foi um pouquinho Engraçado, Caio Mas tem várias artimanhas Ah, já sei Nossa, isso aqui você vai rir muito Esse você vai rir Tem certeza Eu quero ver, Caio Tá difícil me fazer rir, hein Ah, você é um cara muito sério Muito sem o Sem Você não tem muito humor Eu tenho humor 100% de humor Aqui é Caio Ou humorista Ah, então tá bom Eu quero ver se você vai rir disso aqui então Tá vendo aqui na minha mão? Você sabe o que é isso, né? Sei E por que eu riria disso, Caio? Vem cá, vem Vem cá Aqui, ó Vem Pega aqui, ó Pega, pega Pega aqui Joga você Acho que ela funciona com você, vai Pega a pedra É uma pedra, Caio Ela não vai pegar Acho que se jogar uma pedra funciona Toma, testa aqui Claro que não Que é isso A pedra vai funcionar Não funciona É uma pedra É um pet de pedra e vinte E se colocar dois? Se colocar dois Não vai funcionar do mesmo jeito, Caio É só jogar a pedra Pra ele pegar Pega a pedra, vai pet Já sei Vou dar um empurrãozinho nele, ó Agora pega, hein Pegou Pegou, hein Pegou Ai, cara Tá quase Eu... Não Eu não tô aguentando Meu maxilar tá doendo Minha boca tá doendo Eu tô segurando muito Eu vou apelar um cat então O que é essa? Vai apelar? É Como? Você não vai rir, Caio Não vou rir Não vou rir A galinhazinha é legal, Caio Dá risadinha pra galinha E eu sei que ela é legal Se eu não rir Ela tá aqui toda fofinha, ó Ai, Caio Não, eu não vou rir disso Disso aí, não A minha própria piada, não Não posso É desonroso isso Vou colocar Didi Ah, mas que coisa O Caio não tá rindo de nada É, vai ser difícil pra você, Caio Será que isso aqui faz barulho? Ah, acho que não Acho que não faz esse tipo de barulho Eu queria ver se ele fazia um barulhinho diferente Mas acho que ele não vai fazer, não É, eu vou fazer uma coisa pra você rir, então Caio Bé 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 Bé, mano Bé Bé Bé, cara Bé Bé, Caio Bé 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 Ô, Caio Bé, Caio Olha pra mim Olha no meu olho aqui, ó Aqui, ó Olha aqui, bem no meu olho, ó Tá vendo aqui, meu olho Olha pra mim aqui Tô vendo Tá vendo meu olho? Bé, mano Bé, mano Bé, mano Bé, mano Eu não gosto disso, Caio Essa é a minha piada Eu preciso inventar as minhas piadas Contra a minha Ah, não Essa piada não é a tua nada É minha sim Quem é que fez o porquinho? Cara, isso não tem nada a ver, velho Por quê? Por quê, mano? Blá, 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 blá Uma pedrinha girante Eu não entendi nada, velho O cara não riu pra um nada O cara vai rir pra isso Ah, Caio O cara tá girando, gritando Mas é claro Não tem nada a ver Eu não esperava coisa dessa, velho Caraca, galera Vocês giram muito Nossa Nossa, eu não ri assim É pra fora espontaneamente Mas internamente eu ri demais, cara Minha alma tava rindo, entendeu? Caio, só tô chorando, cara É uma pedra voando, sabe? Não tem sentido nenhum isso Nenhum Olha só, Caio O negócio é o seguinte A palavra secreta é rir R e R E você que comentar a palavra secreta Vai ganhar o super coraçãozinho Do Caio e do Caio Isso E como você viu O vídeo acabou por aqui Porque nós rimos O Caio riu bem mais rápido do que eu Daí mesmo, Caio Bem mais, muito Bem mais Então é isso Você que já é da família Cacá Digita aí Hashtag família Cacá Quem é da família Cacá Deixa o like quando iniciar E olha só Quem é da família Cacá Já ativou o sininho, hein? E você que não ativou o sininho Você ainda não é da família Cacá, não Então pra você que já é da família Cacá Se inscreve aí no canal E ativa o sininho A minha família A família do KR A família de vocês A família de todos nós Então, até a próxima aventura E falou Ah, e comenta Qual foi a parte mais engraçada, tá bom? Tchau Tchau